E aí galera, quem fala aqui é o Escriteiro, dessa vez trazendo mais um vídeo, como pedir aí na hora que trocasse algum patch, até eu tava querendo trazer já uma variação dos decks, né, como eu já trouxe do Bombe King e do Daniara, eu tô trazendo aqui do Fernando do Ataque e Defesa. Como a galera sabe, o Fernando tá sendo bem útil aí, meio que em flanquear, né, tirar a galera de perto, que o ataque dele é muito bom em área, querendo ou não, a bola de fogo ou a própria chama dele. Então eu fiz esse deck pensando um pouco nesse ataque, um pouco na defesa pra ele não ficar só no ataque, ficar sem vida, não ter uma resistência boa e acabar rodando. Primeira carta aqui, eu peio a viagem segura 3 vezes, ela vai, aqui eu vou olhar ela, após usar a investida você ganha um escudo de 750 de dano por cada 5 segundos. Vamos supor que você vai usar a investida pra atacar alguém ou pra recuar, você vai ganhar esse escudo de 750 de dano por 5 segundos. Isso é muito bom, talvez você tá sem o escudo próprio do Fernando, né, então você consegue ter um escudo a mais pra você sair ou agressivar, né, lembrando que tem que usar a investida pra ganhar. Então, às vezes a galera paga esse deck, mas acaba não usando a investida na hora certa, vai pra cima e não tem investida, aí acaba rodando. Lembrando, então, você tem que ter investida pra usar essa carta. É uma carta muito boa, quando defensiva, melhor ainda pra você correr e ter uma resistência a mais. Temos também que o Desenvolver 2, eu upei ela duas vezes, que aumenta 250 a sua vida máxima base, a vida do, no caso do Fernando, pra ele ficar um pouco mais tranquilo. Como ele vai acabar atacando ou ajudando mais, tentando mais melhor, a galera vai ser focado também, ele já é focado, né, o tanque ele sempre é focado, mas ainda mais. Temos também que a resistência final, que eu upei duas vezes, ela cura 150 de vida por segundo, até 50% de vida. Então, vamos supor que eu tô sem vida, ela vai curar a hora que eu usar o meu escudo, vai curar 150 de vida por segundo até 50%, ela não vai curar a life toda até 50%, até um suporte chegar perto de você, te dar uma vida, ou chegar alguém do seu time pra receber o dano junto com você. Temos também que o Transfer de Calor 2, no caso, eu upei duas vezes, ela vai reduzir a recarga da investida em um segundo a cada mil de dano que seu escudo recebe. Eu procurei focar um pouco na investida, galera, pra flanquear mesmo, pra ir pra frente, pro fogo em todo mundo, jogar bola de fogo e pra recuar. E sempre que você vai usar, pelo menos comigo, ela tem um cooldown um pouco alto e sempre não tinha. Como você tá usando o escudo toda hora e vai dar o tempo da recarga dela, não lembro em segundos agora, mas dá, e também vai sempre diminuir um segundo a cada mil de dano. Então, se você usou o escudo, tá sem, acabou de usar, dá tempo de você usar o escudo e dela dar o cooldown, dependendo do tanto de dano você receber nesse determinado tempo, pra você sair correndo e usar de novo ela e acabar também ganhando a viagem segura, como eu falei. Então, focando essas duas cartas pra agressivar e pra recuar. Sempre também que é a barreira alta, né, que ela é em cima do escudo, que ela vai aumentar a vida do seu escudo em 1500, que eu gosto muito dessa carta, eu nunca tiro ela do deck do Fernando, eu acho que o escudo dele, querendo ou não, ele tem que ter um pouco mais de vida, pra ajudar no follow-up da galera, talvez o seu escudo esteja com a vida menor, talvez não dá pra você segurar um dano que o seu flanco tomaria, que o seu dano tomaria, que o seu suporte tomaria. Então, por isso que eu gosto de usar essa carta. Eu vou ficar por aqui, galera, eu tô devendo alguns vídeos aí, como a galera sabe, saiu o Shanglin faz tempo, eu sempre trago um vídeo de quando sai um campeão pra falar a minha opinião, das skills, o que eu achei, não é de como jogar, nem do deck, mas vamos ver se essa semana eu trago ainda, beleza? E amanhã tem live. Eu vou ficar por aqui, quem puder deixar um like pra ajudar aí, quem é novo no canal também, se puder se inscrever pra acompanhar os vídeos também, eu vou agradecer. É isso aí, e eu vou ficar por aqui.